Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Muito bem, senhores, eu tenho aqui em minhas mãos uma questão do Enem de 2018, primeira aplicação, tá certo? O que é que eu recomendo? Lá vamos nós para a fonte. Você é lipadura, não conhece esse autor, Cuba e os russos, Folha de São Paulo, então certamente um artigo publicado na Folha de São Paulo, no dia 19 de julho de 2014 o texto foi adaptado, tá? Isso é muito comum, pegar um texto num jornal, de um livro e adaptá-lo para transformá-lo em uma questão tipo Enem, tá? Vamos lá, eu lê o texto. Os soviéticos tinham chegado a Cuba muito cedo, na década de 60, esgueirando-se pela fresta aberta pela imediata hostilidade norte-americana em relação ao processo social revolucionário. Durante três décadas, os soviéticos mantiveram sua presença em Cuba com bases e ajuda militar. Os soviéticos com base e ajuda militar. Mas, ó, sobretudo, com todo o apoio econômico que, como saberíamos anos mais tarde, mantinha o país à tona, ou seja, Cuba sobrevivia da ajuda econômica. Embora nos deixasse uma dívida com os irmãos soviéticos, ou seja, a União Soviética acabou e os herdeiros russos acabaram, né, sendo os responsáveis por receber essa dívida. que, muitos dizem, Cuba nunca pagou. Depois, seus herdeiros russos, por cifras que chegavam, pasmem a 32 bilhões de dólares. Olha quanto Cuba devia para os soviéticos. Ou seja, o que era oferecido em nome da solidariedade tinha um preço. Caramba, vou ter que ver, então, uma solidariedade falsa, né, velho? Uma solidariedade, olha, eu estou te emprestando dinheiro, imagina o teu pai te emprestando aquele dinheiro. Depois, no final do ano, ele chega, filho, vamos pagar aquele dinheiro que você me deve? Mas, pai, eu pensei que, não, foi empréstimo. Outra coisa, a taxa de juros é 20% ao mês. Já pensou isso? Mas, pai, eu pensei que o senhor não ia cobrar. Ah, você tomou dinheiro emprestado, achou que eu não ia cobrar? Cara, vai ter que pagar. 20% de juros ao mês, imagina. Um pai que faz isso com o filho, uma mãe que faz isso com o filho, ou o irmão faz isso com o outro, né? Caramba, vou ter que ver, então, a coisa era séria, era séria mesmo. Gente, nós sabemos que Cuba se aproxima dos soviéticos, principalmente no ano de 1961. Uma prova dessa proximidade entre Cuba e União Soviética foi naquele ano de 1961, quando os soviéticos instalaram mísseis em Cuba apontado para os Estados Unidos, no episódio conhecido como a Crise dos Mísseis. Lembram disso? Volta e meia aqui. Isso quase gerou a Terceira Guerra Mundial. Pois é, isso quase gerou a Terceira Guerra Mundial. Quem assistiu o X-Men em terceira classe? Primeira classe, a lei é a terceira classe. E ali tem uma cena retratando o episódio, primeira classe, X-Men. De volta e meia aqui, então, a Crise dos Mísseis foi o episódio mais próximo de toda a Guerra Fria que nós tivemos, de uma Terceira Guerra Mundial. A coisa não foi séria. Foram 11 dias de negociações na ONU para que os norte-americanos convencessem os soviéticos a tirar os mísseis. Então, foi feito um acordo entre o John Kennedy e o Nikita Khrushchev e os mísseis acabaram sendo retirados. Mas, mesmo assim, retirando os seus mísseis, então, a União Soviética, pelo que diz o texto, passou a fornecer o quê? Ajuda para os cubanos. E Cuba, então, acabou pegando esse dinheiro achando que era de graça. Nós somos amigos, nós somos camaradas. Nós somos camaradas. Geralmente, os socialistas usam essa expressão. Nós somos camaradas. Então, os soviéticos emprestavam dinheiro e Cuba achando que era em nome da camaradagem. E aí, o que aconteceu, gente? Todo mundo sabe que a União Soviética vai entrar em decadência. Vai entrar em declínio. Principalmente nos anos 80. É quando aparece o Gorbachev. Lembram desse cara? Gorbachev. E aí, Gorbachev vem fazer as mudanças, as reformas. Lembram das palavrinhas? Perestroika, Perestroika e Glasnosti. Perestroika e Glasnosti. Volta bem, aí o que vai acontecer? Simplesmente a União Soviética vai desaparecer. Em 1991, nós teremos o fim da União Soviética. O fim da União Soviética. No lugar da União Soviética vai ser criada o quê? A SEI. A chamada Comunidade dos Estados Independentes. No lugar da União Soviética. E a dívida que Cuba tinha com a União Soviética passa a ser agora dos russos. Vai dever aos russos. Beleza? Então, vamos voltar ao texto. Volta bem, então Gorbachev acabou com a União Soviética. De certa forma, o socialismo soviético fracassou. Aliás, em nenhum país do mundo deu certo. Em nenhum país do mundo deu certo. Beleza? Então, vamos lá. O texto indica que durante a Guerra Fria as relações internas dentro de um mesmo bloco... Ah, Volta bem, mas se você pegar, por exemplo, a relação do Brasil com os Estados Unidos era também na base de dívida. Os norte-americanos também nunca davam nada de graça para a gente. Ah, isso é verdade. Isso também é verdade. Agora, em um país capitalista, a mentalidade é de lucro. Em um país socialista, não se imaginava isso. Então, o texto indica que durante a Guerra Fria as relações internas em um mesmo bloco foram marcadas pelo quê? Busca de neutralidade política. Que nada. Cuba se tornou aliada dos soviéticos contra os norte-americanos. Então, não existe neutralidade política. Estímula a competição comercial. Não necessariamente a União Soviética estava competindo comercialmente. Houve uma competição militar. Tecnológica e militar e ideológica. Mas comercial, não. A União Soviética nunca teve o mesmo patamar que os Estados Unidos. Do ponto de vista comercial. Letra C. Subordinação à potência hegemônica. Pronto, já gostei dessa resposta. Eu dei o exemplo do Brasil também em relação aos Estados Unidos. O Brasil era subordinado financeiramente aos Estados Unidos. Até porque tomava muito dinheiro emprestado naquela ocasião ao FMI, Fundo Monetário Internacional, cujo principal bancador, financiador, eram os Estados Unidos. Ponto bem. A letra D. Elasticidade das fronteiras geográficas. Não se fala disso aqui. Letra E. Compartilhamento de pesquisa científica. Muito menos se fala de pesquisa científica aqui. Embora houvesse. Então, a resposta correta é a subordinação de Cuba aos soviéticos em nome da camaradagem. Como acontecia também no bloco capitalista. Beleza? Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. E até a próxima. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Obrigado.